Hoje é mais um dia de estradas de terras, estamos nos deslocando de Mateiros para a Ponte Alta do Tocantins, são cento e poucos quilômetros, que acho que a gente deve fazer em 8 horas porque a estrada é brincadeira. E para completar a Rede Globo está gravando uma novela e aí está interditado, o cara tem que avisar que a gente vai passar porque está tudo fechado para gravação dessa novela que a gente não sabe qual. No caminho tem algumas cachoeiras, mas devido ao tempo, a gente não quer chegar de noite, a gente deve aproveitar uma ou outra, não vai poder ir para todos os lugares, mas vai ser um dia bem puxado, mais um dia quente e ainda com esse contratempo de ficar aqui parado. O momento está gravando lá, ele pediu para você aguardar um minutinho que daqui a pouco ele vai liberar a passagem para você. Vamos esperar o diretor deixar a gente passar. A gente chega aqui na cachoeira da velha, né? E tiramos o equipamento do carro E o Fabio percebeu que estava sem o pleite Mas teve que voltar no carro no chão quente Sem pleite O Fabio voltando Malo desesperado E o Fabio voltando Puto da vida Porque esqueceu o pleite do carro Esses dias tem sido muito puxado Aqui sim o parafuso Sim, vamos ver de lá, né? Jalapão! 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 Se inscreva no canal. 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 E deu para a gente se refrescar bastante. E deu para a gente se refrescar bastante. Principalmente o mal. E que pôr não reagindo. E agora ele está doido para ir para o carro. E vamos continuar a terminar o dia aqui no Jalapão. E possivelmente amanhã a gente já parte com destino a Carolina. Mas ainda vamos parar em Tocantin. E ainda vamos parar em Tocantin. E ainda vamos parar em Tocantins e outros lugares. E se gostou desse vídeo não esquece de se inscrever no canal. E ver a gente ver no canal. E ver a gente vê a gente nos redes sociais. E ver a gente nos redes sociais. A gente fica postando as fotos que a gente tira aqui. Tanto no Instagram como no Facebook. Quem quiser saber alguma coisa mais sobre o Jalapão. Enfim, foi uma passada relativamente rápida. Foram três dias. Mas a gente percorreu ele praticamente todo. alguns atrativos a gente não foi por um motivo ou outro, mas a gente está com a noção bem interessante de toda a região, do que é legal para fazer, enfim, quanto custa, então espero que vocês gostem, o lugar é fascinante, muito bonito, muito bruto ainda, pouca estrutura, mas em termos de estrutura natural é fantástico, então curta aí, compartilha o vídeo e vamos dessa, Biomas, continuando aí pelo Brasil. E até a próxima semana. Tchau. Então estávamos já entrando o carro refrescados a 13 km da cidade de Ponte Alta e quando entramos verificamos que o pneu estava baixo, provavelmente furou e aí nós estamos esperando a vez de partir, pelo menos a gente está perto da cidade, né? Acredito que lá tem a borracharia, né? Chegamos aqui, hein? Carolina do Sul do Maranhão. Tchau. 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 Tchau.